É aqui uma boa Para fazer pacientes, para fazer atenção O Romero é que eu tenho que sentar aqui Vai, chove Eu quero ser o culpado Se tiver nada aqui, peço para lá fora Se tiver boa É vazio nos dias, se tiver mal Se tiver boa, não chove Se tiver boa, vamos nós Se tiver mal, não chove Veja que são bonitas Para não encaixar assim São boas São todas boas Aqui dá muita altura Aqui dá muita altura Não vai roto Eu só estou a fazer assim porque é que vai Não, não sei se não Não, não sei se não Não, não tem mais ou menos por aqui Se não Não temos a calçá-la E aí E aí